Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como melhorar o sinal da sua internet ou pelo menos identificar o problema da lentidão dela e a gente pode corrigir isso para acelerar a abertura das páginas, dos vídeos, carregamento de arquivos, etc. Nesse meu caso, eu mudei o serviço para a internet da Uefibra Ela está conectada, é lá o pacote de 200 MB, porém, ela está demorando muito, ela está muito lenta está pior, está mais lenta que o serviço anterior, que era de uma velocidade inferior Então, é isso que nós vamos corrigir hoje Primeiramente, nós precisamos acessar o modem, o IP do modem que é aquele número que vem muitas vezes embaixo dele No meu caso aqui, é o 192.168.100.1 Ok? E aí nós vamos pôr, vai abrir a página de acesso ao modem nós vamos pôr o nosso login e senha Nesse meu caso aqui é admin, né? E a senha, ela está na etiqueta abaixo do modem Então, como vocês podem ver aí, caso vocês não saibam como acessar Vira o modem, normalmente tem a etiqueta que está colada embaixo dele com essas informações Normalmente, aí na grande maioria, é admin e a senha 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5 ou até mesmo até o 6 Nesse meu caso aqui, que é o modem da Oi Fibra É o admin e a senha, é uma senha exclusiva que vem ali na etiqueta de cada modem Pode procurar que vai estar lá Depois que abrir aqui a página, você tem que ver aqui na aba IPv6 Tá? Essa é um... Como se fosse um filtro, né? Para evitar aí... Informações indevidas ao acesso ao teu sistema E tudo mais Então, o flag vai vir ativado no modem Na primeira vez que você instala ele Ele vem ativado É um filtro que deixa muito lento Muito lento mesmo Ela pode, você pode ir lá nos sites, né? Fazer o teste da sua conexão, o teste da velocidade Mas o tempo de abertura de página, carregamento de vídeos é muito lento Então, o que eu aconselho a vocês fazerem É desflegar isso Desfleguem Que nem está mostrando aqui E vão lá em Apply Tá? Ali na aba IPv6 Beleza Após fazer isso Nós vamos fazer um teste aqui de abertura de páginas Na verdade, vamos testar aqui a nossa conexão Então, eu sugiro Testem antes Vejam a velocidade que está registrando ali Um site bacana que eu indico para vocês registrarem É no fast.com Tá? Faça um comparativo em mais de um, tá? Então, mais um que eu aconselho Que foi até mesmo o técnico que veio aqui fazer o teste É esse fast.com Tá? Aqui vocês estão vendo Está batendo aí as cinquenta e poucos megabytes por segundo Eu estou no segundo andar da minha casa Tem laje, tá? Estou dentro do meu quarto Então, o modem é de duzentos Mas aqui em cima está chegando Quarenta e um aqui que registrou agora, tá? E é Ele é fabricado pela Netflix, inclusive Tá bom? Então, vocês podem fazer isso, por exemplo Lá na minha conexão Em outros sites que também dizem isso E você pode fazer um comparativo De qual é a velocidade Correta Tá bom? Então, vamos lá Vamos tentar abrir aqui um Disney Plus Olha a velocidade que está abrindo agora Com quarenta e um mega, tá? Então, vamos abrir aqui o site Já abriu Agora, vamos carregar um vídeo, né? Um filme Ó, abriu super rápido, pessoal Antes não estava assim Estava muito lento Ó, já carregou o vídeo Olha só Tá bom, espera aí Não ativa Já vai estar carregando Aí, já começou Tá vendo pra onde vai? Quarenta e um megas Tá super bom No segundo andar Obviamente, se eu for descer Lá perto do mundo Ele vai estar mais rápido Tá bom? Então, o vídeo abriu Então, o único problema Que tem aqui, gente Que o pessoal não sabe É essa questão do IPv6 Desflaguem ele Tá? E você vai ver Que a abertura Da página Dos seus vídeos Vai estar muito mais rápida Legal? Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Compartirem Um grande abraço Nos vemos em breve E aí Abertura